Sabe o que que tu é? Eu falo pra você o que que você é, você é um folgado, você é uma fibra, você é pilantra, todo bonito, relaxado, gostosão, tudo às minhas costas. Ah, Brasil, calma, que pobreza é essa contra a pobreza da Suíça? Tu sabia, não sabia, França? Você, você tem cara que sabia, você é pilantra também. Mas sabia do quê? Que a Suíça é um dos países que mais lucra com a exportação de café do mundo. Ah, meu Deus, mas qual o problema disso? Tu já viu pé de café na Suíça? Oh. Essa filha do Mackenga aí compra todo o meu café cru a preço de banana pra depois torrar e vender a preço de um rim. Ah, mas é um café muito gostoso, não é? Faz seguros, pelo amor de Deus, é claro que é gostoso, é meu café. Pô, sacanagem, eu tenho que pagar caro por um café que eu mesmo plantei. A mim se passa no mesmo Brasil, e a Alemanha também está metida é nesto. Nem vem que não tenha coxarro o meu gás, ninguém vai coxarro o meu café, eu preciso de café. Pois é, Valdezer, uma curiosidade, sabia que os nórdicos são os que mais consomem seu café, Brasília? Não é só o café, mas também meu ouro, né? Oi, eu não sei do que está falando. Essa Noruega que todo mundo paga pau, está literalmente roubando todo o ouro da minha Amazônia, poluindo os meus rios, e já teve a paixão de querer despejar meus próprios moradores. Mas é zero da madonadinha mesmo, tem que ser mais paz e amor, como o Canadá. Canadá também que está na minha Amazônia roubando todo o meu ouro e ainda sem licença ambiental. Mas o que é isso, rapaziada? Virou bagulho, Zé? Mineração freestyle? O que é que tu tem a dizer sobre isso, seu pilantra? Oh, sorry? Pois, uê, quero ver agora pedir a Canadá para devolver o vosso ouro. O que eu acho estranho mesmo é que a galera do sul é sempre meio pobre, mas a galera do norte é sempre meio rica. Oh, oh. Oh, God, my soul que está criando a consciência. É como se todos os países do norte só conseguissem ser ricos explorando os países do sul. Oh, f***. Ha, ha. Bem-vindo ao clube, Brasil. Ah, se você soubesse da metade. Ah, não, 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 não. Vocês calem a boca. Sabemos que tem muitas crianças que nos assistem, então faremos isso de forma que todas possam entender. Oh, não. Eles vão doutrinar as criancinhas. Vocês sabiam que França tem uma das maiores reservas de ouro do mundo, mas não tem uma mina de ouro sequer. Isso porque todo ouro francês, na verdade, vem do Mali. O mesmo acontece com Burkina Faso e Nigéia, mas para além do ouro, a França também explora nosso urânio. Não é à toa que nós três optamos por contar relações com a França. E a Suíça não explora apenas o café do Brasil. Todo o cacau que ela precisa para fazer seu chocolate vem diretamente de Gana. E da RDC todo mundo já sabe. Qualquer coisa que use bateria é graças ao meu cobalto que o norte inteiro vem explorando. Isso sem falar da exploração da diamante em Botsuana por Canadá. E o diamante nem é uma pedra tão rara assim. Qualquer um pode comprar. Mas esse é assunto para outro episódio. Ai, mas quanto drama. É só mudar a política do país de vocês e parar de ficar vendendo tanto comodo, teu coração, essa. Pô, você tá certa. Para mim já deu de vender coisa crua e barata. A partir de agora o Brasil só vai vender item de valor agregado. Não, não, não. Não, meu Deus. Ela brincando. Don't you fucking care. Você quer democracia, é isso, Deus. Eu vou te ajudar com o presidinho para você. Você tem peixe com essa palhaçada. Eu vou cantar com você de um delicerice.